Ah, natureza! Uma força incontrolável que vem sem aviso. Ondas gigantescas engolindo cidades inteiras. O chão sob seus pés se abrindo em um terremoto devastador. Vulcões em erupção, expelindo raios de fogo e cinzas para o céu. Neste vídeo, vamos nos aventurar no coração desses desastres naturais, explorando suas causas e consequências. Pois, por trás desses eventos catastróficos, existem processos complexos e fascinantes que moldam o nosso planeta há milhões de anos. A força da natureza, como podemos ver, é capaz de uma fúria inimaginável. Das profundezas da crosta terrestre às alturas da atmosfera, vamos testemunhar a fúria da natureza e entender como esses eventos titânicos moldam a vida como a conhecemos. Preparem-se e coloquem o cinto aí que o vídeo já vai começar. A Terra pode parecer sólida e imóvel, mas sob a superfície, uma dança poderosa está sempre em movimento. O terremoto, placas tectônicas, gigantescas peças que compõem a crosta terrestre, se movem lentamente, colidem e se atritam. Essa movimentação geológica é a força por trás dos terremotos. Quando a pressão entre essas placas se torna grande demais, ela é liberada em um espasmo repentino e violento. O famoso terremoto. A energia liberada propaga-se através da Terra em ondas sísmicas, sacudindo o chão, abrindo fissuras e causando destruição generalizada. Imaginem a energia equivalente às centenas de bombas nucleares sendo liberadas em questão de segundos. O terremoto mais poderoso já registrado ocorreu no Chile, em 1960. Com uma magnitude de 9.5, devastou cidades inteiras. E uma das consequências de terremotos assim são os oceanos. Ele gerou um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico, causando mais estrago. Os terremotos são um lembrete visceral da imensa energia adormecida sob nossos pés. Uma força que pode remodelar paisagens e desafiar a própria civilização em um piscar de olhos. O mar, geralmente calmo e sereno, pode se transformar em uma força implacável quando provocado. Os tsunamis, ondas gigantescas geradas por distúrbios sísmicos no fundo do oceano, são exemplos assustadores do poder destrutivo da natureza. Imagine um terremoto submarino, um deslizamento de terra colossal, ou até mesmo uma erupção vulcânica, deslocando uma enorme quantidade de água. Esse movimento repentino cria ondas que se propagam a partir do epicentro a velocidades impressionantes, atravessando oceanos inteiros. Enquanto se aproximam da costa, essas ondas aumentam em altura, transformando-se em muralhas de água que se abatem sobre o litoral, engolindo tudo em seu caminho. Em 2004, o mundo assistiu horrorizado ao tsunami no Oceano Índico. Ondas de até 30 metros de altura atingiram mais de 14 países, ceifando a vida de mais de 230 mil pessoas, o tsunami mais mortal. Mas esta não foi a maior da história. Em 1958, na Baía de Lituya, no Alasca, o mega tsunami gerou uma onda de 524 metros de altura, e foi causado por um terremoto que lançou uma enorme quantidade de rocha e terra na água. Como podemos ver, tsunamis e terremotos que falamos agora pouco podem se interligar, gerando uma dupla catástrofe. A natureza, quando se enfurece, o jeito é só correr, se conseguir. No coração da Terra, o magma, rocha derretida incandescente, ferve sob imensa pressão. Quando essa pressão encontra um ponto fraco na crosta terrestre, ela é liberada em uma erupção vulcânica espetacular e aterrorizante. Rios de lava incandescente descendo pelas encostas, derretendo tudo em seu caminho. Nuvens de cinzas vulcânicas, carregadas de gases tóxicos, obscurecem o céu, transformando o dia em noite. Mas o espetáculo vulcânico reserva surpresas ainda mais impressionantes, os raios vulcânicos. Em meio à erupção, partículas de cinza e gás colidem violentamente, gerando eletricidade estática. Essa energia é liberada em explosões de luz espetaculares, raios que cruzam a pluma vulcânica, criando um show de luzes, tão belo quanto assustador. O Monte Tavurvur, na Papua Nova Guiné, é famoso por seus espetáculos de raios vulcânicos. Um lembrete de que a natureza é capaz de criar belezas impressionantes, mesmo em seus momentos mais furiosos. No coração das tempestades mais violentas, nasce um dos fenômenos meteorológicos mais impressionantes e aterrorizantes, o tornado. Imaginem uma coluna de ar girando a velocidades assustadoras, Um funil que desce da base de uma nuvem de tempestade até o chão, semeando destruição em seu caminho. Com ventos que podem ultrapassar 400 km por hora, os tornados são capazes de arrancar árvores do solo, lançar carros pelos ares como brinquedos e destruir edifícios inteiros em questão de segundos. Nos Estados Unidos, onde os tornados são mais comuns, existe uma escala para classificar sua intensidade, a escala Fujita. Os tornados mais poderosos, classificados como EF-5, são raros, mas sua fúria é inimaginável. Com ventos superiores a 322 km por hora, deixam um rastro de destruição quase total. O tornado mais mortal da história mundial foi o Tornado Daulatpur Satúria, ocorrido em Bangladesh em 26 de abril de 1989. Estimativas indicam que este tornado matou cerca de 1.300 pessoas. E o tornado mais forte registrado em termos de velocidade do vento foi o Tornado de El Reno, ocorrido em 31 de maio de 2013, em Oklahoma, Estados Unidos. Este tornado foi classificado como F-5 na escala Fujita e atingiu velocidades de vento estimadas em 475 km por hora. A força bruta de um tornado é mais um lembrete da fúria que a atmosfera pode desencadear, transformando o ar em um turbilhão mortal. A gravidade, a força que nos mantém presos à terra, pode se tornar um inimigo implacável. Quando combinada com chuvas torrenciais e terrenos instáveis, consegue criar deslizamentos de terra e enchentes, eventos que podem parecer menos espetaculares que terremotos ou vulcões, mas são igualmente mortais. Imagine em costas que, encharcadas de chuva, se tornam líquidos instáveis. O solo cede e, num instante, toneladas de barro, rochas e galhos deslizam ladeira abaixo como um tsunami de terra. Uma força implacável que engole tudo em seu caminho. Casas são engolidas, estradas desaparecem e comunidades inteiras podem ser devastadas em questão de minutos. Em 2018, na ilha de Java, na Indonésia, um deslizamento de terra catastrófico matou mais de 400 pessoas em segundos. As chuvas torrenciais também podem desencadear enchentes repentinas, transformando rios tranquilos em torrentes furiosas. A água sobe rapidamente, inundando casas, pontes e tudo em seu caminho. Os desastres naturais que testemunhamos são, em sua essência, manifestações extremas de processos naturais da Terra. A tectônica de placas, os padrões climáticos e até mesmo a atividade solar desempenham papéis cruciais na frequência e intensidade desses eventos. Mas a atividade humana também tem um impacto significativo. O desmatamento, a urbanização desenfreada e a construção de barragens podem aumentar a vulnerabilidade a desastres naturais. Desmatar encostas, por exemplo, aumenta o risco de deslizamentos de terra, enquanto a impermeabilização do solo em áreas urbanas agrava as enchentes. Compreender os fatores de risco é crucial para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e mitigação de desastres. Ao estudar os padrões climáticos, monitorar a atividade sísmica e implementar práticas de uso da terra mais sustentáveis, podemos reduzir o impacto desses eventos e proteger vidas. Embora não possamos controlar a fúria da natureza, podemos tomar medidas para nos prepararmos para seus eventos extremos. A preparação é a chave para minimizar os riscos e aumentar as chances de sobrevivência durante um desastre natural. Primeiro, é essencial ter um kit de emergência em casa, contendo água potável, alimentos não perecíveis, um kit de primeiros socorros, rádio à bateria, lanterna. Conhecer as rotas de fuga da sua casa, escola ou local de trabalho é crucial em caso de evacuação. Em áreas propensas a terremotos, certifique-se de que sua casa está devidamente protegida. Fixe móveis pesados às paredes. Identifique locais seguros para se abrigar durante tremores e participe de simulações de terremoto para saber como agir em uma emergência real. Em regiões sujeitas a tornados, o primeiro passo é conhecer os abrigos mais seguros, porões reforçados, banheiros internos e cômodos, sem janelas. Mantenha sempre um kit de tornado à mão, com lanternas, rádio à pilha e medicamentos. Ao ouvir o alerta, dirija-se imediatamente ao abrigo mais baixo e firme da sua casa. Proteja a cabeça com um colchão ou capacete e aguarde até o perigo passar. Para enchentes e deslizamentos, monte um kit de emergência com água potável, alimentos não perecíveis, pilhas, cobertores e um apito para sinalização. Instale barreiras de areia ou sacos de terra, ração ou o que tiver, em portas e ralos para bloquear a entrada de água. Evite construir perto de margens de rios ou abaixo de encostas instáveis. Se o nível da água subir, mova-se imediatamente para pisos mais altos ou para edifícios em terreno elevado. Nunca tente atravessar águas correntes a pé ou de carro. Apenas 30 centímetros de água em movimento podem derrubar um adulto e 60 centímetros podem arrastar um veículo. Embora muitos desastres naturais possam ser previstos com certa antecedência, a verdade é que a natureza nem sempre dá avisos claros. Há eventos que surgem de forma totalmente imprevisível, pegando até os especialistas de surpresa. Por isso, todo cuidado é pouco. Estar preparado, informado e atento pode fazer a diferença entre a segurança e o perigo. Afinal, quando o inesperado acontece, cada segundo conta. E a prevenção é sempre o nosso maior aliado. A Terra é um planeta dinâmico, moldado por forças poderosas que estão além do nosso controle. Os desastres naturais, por mais assustadores que sejam, são parte integrante da história do nosso planeta e continuarão a moldar o futuro. Conhecer os mecanismos por trás de terremotos, vulcões, tsunamis e outros desastres naturais nos permite estar mais bem preparados para enfrentar os desafios que eles representam. E você? O que achou da nossa jornada pela força incontrolável da natureza? Qual desastre natural te impressionou mais? Conta aí nos comentários. Como sempre, deixe seu like maroto que ajuda muito a gente. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, porque aqui, você já sabe, no Mix It Up, a cada vídeo é uma nova aventura. Até já!